Agora eu vou dar uma caçada no meu quarto, vou ver quantos pokémons tem. Ops, já apareceu um. Ratatá, vou te pegar. Uhul, expert já em pokémon. Isso daqui eu ganhei 100 de vitamina, balinha 3, ratatá. Isso daqui é o inicio dele, esses daqui são os pokémons que eu tenho. Se eu clicar tem como eu ver ele. Caraca, isso daqui é irado. Caralho. Foda. Esses são os meus pokémons. Widow, Ratatá, Tencharmander. Se eu apertar aqui, eu vou botar ele com mais poder para a luta. Então quando a gente pega repetidos, eles vão servindo mais para isso. E você ir aumentando o poder deles. Também tem o ovinho pokémon aqui. Se eu virar do ladinho, aparecem os ovos que você tem. No momento eu não estou sem nenhum, eu venho aqui. E você tem como botar para gestar. Esses daqui são os pokémons que passaram. Que eu perdi. De caçar. Na minha pokebola aqui, os meus pokémons, como eu já mostrei. Esses daqui são todos os pokémons. Que eu já capturei. Isso aí, pessoal. Aí. Já vou capturar outro pokémon. Já peguei logo de primeira. Uhul, pokémon. Pega aí. Pega aí. Uhul, estou assim. É o fim. É o fim. É o fim. Eu acho que é o fim. Pokémon, Pokémon, cheio de Pokémon no meu quarto. Pokémon, queio de Pokémon, queio de Pokémon.